Oi, preciosa! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo, sua linda! Vamos limpar a casa com a gente! Vem limpar a casa com a gente! Se inscreve no canal, tá bom? Se você ainda não for inscrita, deixa o like, comentário, coraçãozinho nos comentários, que eu amo vocês, amo o coração, amor! Oi, preciosa! Olha isso, titias, como que chupa a chupeta! Olha o dedinho lá, olha o dedinho encaixado na chupeta, vê se eu aguento isso! Mamãe teve que dar a perpeta, porque a mamãe não quer nem chupar no dedo, é difícil tirar depois! É difícil, né? Coisa linda! Oi, titias, tudo bem? Você tá linda hoje, titia! Fala que a titia tá linda, né? Obrigada, titia, por estar aqui! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Gostosa! O lavador de louças oficial, pra quem já comenta aqui no canal, né? Não, eu sou a máquina de lavar! A máquina de lavar, tá bom? Sim, senhor! Preciosa, vocês estão preparados para essa cena que eu vou mostrar agora? São cenas chocantes! Não se assustem, tá bom? Um, dois, três e... Não, quem cortou o cabelo? A maquininha! É verdade! Ah, palhaçada, né? Foi você sozinho! Olha isso, Preciosa! Foi sozinho no quarto cortar o cabelo, porque não queria pedir a minha ajuda, porque disse que pediu, né? Várias vezes, e eu não fui, não queria mais depender de mim. Aí foi lá, ó, revoltadíssimo! Rapô, deu uma de Britney Spears, né? Rapô, mas... Mas, olha isso aqui, ó! Aqui, ó, a pessoa não quer depender, olha lá! Olha lá, vê se eu faço esse serviço mal feito aqui, ó! Eu não faço, entendeu? Olha isso aqui, ó! Olha, poxa, não pode fazer assim! Ah, eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Rapou o cabelo, assustou até a Clarice, que ficou com medo quando deu de cara! Comendo gelatina preciosa! Ai, que linda da mamãe! Ela não fica, né, filha, com a Pepita? Ela fica soltando! E a filha do Brasil. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Gente, tô cuidando muito bem do brinquinho da minha Pukutsuco aqui. Tô limpando com álcool 70% na frente e atrás com álcool e algodão, né? Algodão não, é contonete. Pega o contonete, molho bonitinho e limpa a orelhinha dessa jardinha. Alguém não para de reclamar. Deixa a mamãe trocar a Jade, peraí que a mamãe já coloca. Agora o chororô, porque ela tá aqui grudada em mim e não quer mais me largar. Papai tá lá cortando o Caime. E aí tem que ir fazendo o resto das coisas que faltam, né? Pra gente acordar amanhã mais tranquilo. Porque essa roupa tá esperando ser dobrada, querida. Faz tempo. E a roupa só vai chegando do varal, só vai chegando. A montanha de roupa pra dobrar só vai aumentando. O que você tá fazendo aí? Eu tô gravando. Olha, papai, terminou de cortar a carne. Você vai temperar? Eu pus o sal e um pouquinho só de... Cúrcuma? Não, não. Não, coloca um pouquinho de cúrcuma. E fica bom. Eu queria comer, vida. Se você puder fritar uns pedacinhos. Opa, tô sentada em cima do ursinho dela. Não pode, não pode. É filho dela. A gostosura da mamãe. Tira essa luva daí. Tira essa luva. Opa! Pausa pro lanche, preciosa Eu vou comer comida Aí eu gosto de cebola Eu corto as rodelinhas de cebola Pra comer mesmo, misturar na comida Acho gostoso Aí eu deixo bem fininha Aí amanhã é dia de fazer comida Comida mesmo, porque não tem mais comida Só tem arroz, né? Que meu marido fez Ontem, mas eu preciso Fazer feijão, cozinhar um legume Provavelmente amanhã meu marido vai Na zona cerealista fazer umas comprinhas Lá, não sei se vai Mesmo, né? Porque tem que ver se vai dar Porque tem que levar meu filho na escola E buscar, porque amanhã o Gal tem aula Daqui a pouco eu vou arrumar as coisinhas dele Arrumar o lanche Franguinho, tudo de bom Eu sinto uma falta de feijão Amanhã é dia, feijão, legume Esse é meu almoço Bem simples, preciosa, nada demais Mas delicioso Agora eu vou... deixa eu colocar aqui Porque eu vou colocar um pouquinho de suco Pra eu poder tomar junto O papai já arrumou aqui O quarto das crianças Ó, arrumou já pra eles dormirem, né? Porque daqui a pouco eles já vão vir deitar Ó, tudo arrumadinho As caminhas Faltou o travesseiro da Clarice, minha vida Ela molhou de xixi? Fez xixi? Não acredito, menina Sem vergonha É que a gente não colocou fralda à tarde Na hora da soneca, preciosa Papai A gente tem que cortar esse rabicho de cabelo aí atrás, viu? E daqui pra baixo, tá? E daqui pra cima Tudo bem Não pode mostrar nem a barriga Nem a careca Eita, né? A pessoa faz as coisas Depois fica aí, ó Com essa cabeça de ovo, né? Mas seu cabelo, amor Amanhã já tá grande de novo Ó, preciosa A gente coloca aquele negócio ali na janela Tá vendo, ó? Só pra segurar a janela mesmo É um cachecol Mas aí a gente só usa pra isso Só pra prender ali a janela Porque o vento aqui bate forte de madrugada E fica balançando A janela ali fazendo barulho E aí o Gael dorme aqui, tadinho Fica morrendo de medo Esse aqui é o aparador de Gael É, esse é o aparador de Gael Aí a gente coloca aqui embaixo, ó Coloca ele Quando ele vem pra cá Quando ele vem, ó Ele não cai, entendeu? Porque a gente fica com medo dele cair Aí ele volta Amanhã você vai no mercado Ou você vai na zona cerealista? É, porque tem que comprar Várias coisinhas E a minha mãe vai vir aqui Porque é aniversário da minha mãe Aniversário desse cara É cacabeludo, né? Vou mostrar o presente Que ele já ganhou, né? Meu paisão lindo O papai lindão Te amo, viu? A gente brigou hoje, né? Mas a gente se ama, né? Lindão da minha vida Você acha que a gente não briga? A gente briga Todo casal briga A gente não brigou, brigou, né? A gente discutiu Mas eu fiquei pouco chateada Aí agora mais cedo Ele me pediu desculpa, né? Mas também não foi nada demais Porque a questão do cabelo A gente não deu tempo pra nada Aí ele falou que eu não... Enfim Que eu enrolei pra cortar Que eu não sei o que Que ele tava cansado de depender De pedir as coisas pra mim Só que eu falei Amor, eu não tenho tempo nem Pra fazer o número dois Entendeu? Enfim Mas aí amanhã ele vai no mercado Comprar as coisas Porque é aniversário dele E o papai tá fazendo bagunça ali, ó Jogando as coisas no lixo Porque amanhã Fazendo bagunça Não tá arrumando Porque amanhã é dia de lixeiro, né? Aí ele já deixa tudo guardadinho Mas então Eu comprei refrigerante Comprei leite condensado Tudo pra já deixar guardado E comprar aos pouquinhos Porque é aniversário do papai E é aniversário da minha mãe E é aniversário da Clarice Tudo no mesmo mês Em maio Os três fazem aniversário E aí a Clarice Faz só no dia 30 Se cair no fim de semana Que eu não sei Eu acho que não vai cair Não vai cair, né amor? Que dia cai seu aniversário É domingo, né? Então dela também é domingo? Dia das mães Dia das mães Dia das mães Dia das mães Aí ele quer o que? Me ofuscar Você entendeu? Quer me ofuscar Fazendo aniversário No dia das mães Mas tudo bem Você pode isso? Você já fez alguma vez? Aniversário dia das mães? Não Você já fez? Não É que ele é pãe É pãe É pra me surgir De pai com mãe Mas aí, preciosa Às vezes eu já fui guardando As coisas e juntando Pra poder fazer alguma coisinha Eu vou fazer uma coisa Pra minha mãe Tô muito feliz De ter conseguido comprar O presente dela De aniversário Que vocês já viram Qual que é, né? Mas eu vou mostrar E vou filmar tudo pra vocês Dia 5, então Agora, né? Ela já vai vir pra cá E aí eu vou ver Se eu faço um almoço Um bolo bem gostoso Um pudim que ela gosta E no aniversário do Ney também A gente vai fazer alguma coisa Pra comemorar Que a gente tem que comemorar a vida, né? E depois O aniversário da Clarice Olha quanto motivo Pra comemorar Que beleza, né? Que benção Então a gente vai fazer O que a gente puder Pra poder deixar tudo assim Coisa simples, né? Mas assim Pra fazer pelo menos Um bolinho pra cantar parabéns Porque eu acho Que a gente precisa disso Entendeu? E aí amanhã O papai vai no mercado E eu vou fazer Uma listinha de compras Porque eu preciso Comprar coisa pra minha mãe também Que vai ficar aqui Junto com a minha irmã A Titia Pérola Ou a Titia Bélula Como diz o Gael Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom? Agora eu vou comer E vou terminar de dobrar Aquela roupa Porque é minha missão do dia Entendeu? A Titia Pérola Preciosa Olha as crianças Assistindo desenho Em inglês Eles não se importam Como eles não se importam Eu coloco às vezes Em inglês de propósito Mas nesse caso aqui Começou a rodar sozinho Porque eles veem Algumas coisas em inglês E aí acabou começando A rodar sozinho E eu deixo Porque assim Eles não entendem Entendem, né? Mas eu acredito Que deve fazer Alguma coisa boa Na cabecinha deles Porque o Gael O Gael Ele falou uma coisa O que o Gael falou, amor? Que ele aprendeu Vendo o desenho Aí ele veio falar pra gente O Gael falou alguma coisa Ele falou várias coisas E assim que ele veio E falou, mamãe Tal coisa É assim que se fala E realmente estava certo Sabe? Então eu acho que dá uma engrenada Na cabecinha E eu deixo Como eles são pequenos Eles não ligam Eles querem mais ver o desenho A ação As coisas acontecendo Do que o que está falando em si E aí eles assistem Vários em inglês Vários Então se o seu filho é pequeno Fica a dica, tá bom? Coloca em inglês Francês Italiano Judeu Árabe Russo Sei lá A mamãe dobrando roupinhas E essa hermosa Me olhando Quem aguenta? Tá querendo o colo, né? Sem vergonha da mamãe Tá querendo o colo, né? Minha ninizão Linda Linda Olha, olha Alzheimer Alzheimer Ai meu Deus Estava fazendo o Alzheimer Pausa para eu, papai Papai trouxe lanche O papai trouxe abacaxi Pra mamãe O papai trouxe abacaxi pra mamãe Trouxe abacaxi pra mamãe Né? Lindo da mamãe Olha só, preciosa Estou quase terminando Falta aquelas roupas ali Pra dobrar Aqui falta dobrar e passar São as roupinhas da bebê E algumas meias E cuecas das crianças Que eu vou Arrumar o parzinho certinho Das meias, né? E ali, olha só o tanto Que eu já dobrei Tem roupa até atrás ali Gente, é uma loucura É só roupa das crianças E do meu marido Minha só tem um pouquinho Preciosa 11h40 da noite Agora Acabei de ver a hora Roupas dobradas Só falta aquele montinho ali, ó Pra passar Porque é da Jade Papai tá aqui na atividade, ó Balançando o carrinho Baby Jade ali Não dormiu ainda Tá passando Big Brother ainda O que eu vou fazer agora? Hoje Eu só vou dormir Depois que eu terminar De dobrar E passar a roupinha Da Jade Então eu vou deixar Tudo já dobradinho Pra amanhã Eu só ter que guardar Entendeu? Porque meus filhos Já estão todos dormindo Faz um tempo E agora Sabe o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu vou Assar uns pãozinhos De queijo Porque aí Meu filho toma café Amanhã Antes de ir pra Pra aula E amanhã Ele vai sair Mais tarde da aula Sabe por quê? Titias Porque o Gael Lindão Está de reforço Sim Ele tirou oito No mês passado O boletim dele A média Teve algumas matérias Que foram nove Mas nenhuma matéria Foi dez Foi tudo oito e nove E olha que o papai Gente Ele ensina o máximo Que ele pode Ele se esforça bastante Ele que fica responsável Por essa parte Sabe? E aí a professora Falou que acha Que ele precisa De um pouquinho De reforço De português E matemática E pra quem não sabe O Gael está na primeira série Tá? Então amanhã Como ele vai ficar Um pouquinho a mais Eu vou assar uns bolinhos Uns pãozinhos de queijo Aqui pra ele E também Vou fazer uma lancheirinha Um pouquinho mais reforçada Porque aí eu coloco Pãozinho de queijo E bolinho Que eu comprei Bolinho sabe Da Ana Maria Pra ele levar Pra escolinha de lanche também Porque hoje Por exemplo Eu não fiz nada Mas amanhã Eu pretendo fazer o bolo Porque eu não vou conseguir Fazer o bolo hoje Eu ia fazer um bolinho De cenoura Delícia Caseiro Mas enfim É isso que ele vai levar E um todinho Eu vou colocar Na lancheira dele Um todinho E um pouquinho de suco Porque mesmo se ele não comer Lá na aula Quando o caminho De volta Pra casa Ele vem comendo Pra dar uma Né? Uma sustentada No meu bichinho Então é isso que eu vou fazer agora Vou colocar Pra assar Deixa eu até pegar aqui Porque Como ele vai sair Mais tarde Né? Esse pãozinho aqui De queijo Precioso Comprei na lojinha De um real É uma lojinha De um real Que nada é um real Lá, né? Mas tudo bem Mas era Era uma lojinha De um real Agora até mudou o nome Aí eu vou pra eu passar Porque vai dar tempo De eu ficar acordada, né? Porque meu bem Eu sou avó de mim Já falei pro papai Daqui a pouco A Jade dorme Ela dorme geralmente Onze horas Meia noite, gente Quero muito mudar isso Mas é a hora Que ela dorme Como é que solta isso agora? Como é que eu solto isso? Vou deixar aqui descongelando um pouquinho Ai Vou fazer tudo mesmo Então eu vou deixar descongelando um pouquinho Enquanto isso que eu termino lá as roupas Aliás, enquanto isso eu vou dar mamar pra Jade Pra ver se ela dorme Ela tá chorando Então eu vou deixar descongelando um pouquinho Meia noite naquele dia Preciosas Agora tá todo mundo dormindo Só tá eu acordada E eu vou continuar acordada Porque se eu não fizer isso hoje Amanhã eu não vou conseguir fazer Entendeu? E eu preciso deixar a casa mais organizada E essas roupas É o que tá me pedindo Isso acontecer no momento Entendeu? Porque eu arrumo as vezes a casa toda Mas a roupa sempre raba Ficando, ficando, ficando Enfim Ai eu tô passando aqui As roupinhas da Baby Jade Olha essa roupinha aqui, ó Foi a titia que deu Essa daqui também, ó Que é do pandinha Que eu passei ela ao contrário E tanto faz, tá? Eu passo as vezes ao contrário Porque já está o contrário Mas na hora de dobrar depois Porque eu vou passando E eu vou amutuando Depois eu vou pegando E vou dobrando Não vou passando e dobrando na hora, tá? Aí eu desviro depois Mas é legal passar o contrário também É bom que não estraga, né? Alguma estampa que tiver E essa daqui também é preciosa Enfim Toda roupinha que eu passo da Baby Jade Eu não consigo não lembrar De vocês que me ajudaram tanto Na gravidez dela Gente, vocês não tem noção Eu tava aqui passando e olhando E eu consigo lembrar exatamente Da sensação que eu tive E quando eu recebi, sabe? Essas roupinhas Quando eu ia na minha caixa postal E tinha sempre um mimo lá pra Jade Ou quando vocês me mandavam direct Falando Ah, eu enviei Ah, eu vou enviar Gente, tô muito feliz E eu não recebi Eu não recebi metade das coisas Que queriam me dar Porque eu honestamente recusei Porque eu não achava que eu precisava, sabe? E tinha muita gente querendo me ajudar E eu agradeço muito vocês Preciosa, vocês não tem noção Como vocês moram no meu coração Da minha família Da Jade Como vocês ajudaram Como vocês me aliviaram Vocês não tem noção Do carinho que eu sinto Quando eu pego essas peças, sabe? Eu sinto muito amor Muito carinho Muita gratidão Inclusive Essa peça aqui, ó Foi o meu primeiro recebido De uma preciosa Que mora em Manaus Se eu não me engano Ela falou que morava E eu, nossa Eu lembro do direct dela Eu lembro Gente Não posso falar Senão eu vou chorar Mas é Olha, gente É muito fofo Gente Sou muito grata Muito feliz Vocês não tem noção Eu vou Eu coloquei pra assar O pão de queijo E aí eu vou terminar De passar as roupinhas Lindas Da minha bebê Vou tirar algumas peças Que não servem mais Na Baby Jade Tô guardando tudo bonitinho Pra dar pra alguém Eu recebi alguns directs De algumas mamães Pedindo Falando que Ah, se você quiser me dar e tal Mas a maioria morava Em outro estado Pra eu enviar pelos correios Eu não sei se vale a pena O valor Fica caro E eu recebi um direct De uma moça Que é de Itaquera Que querendo ou não É mais próximo de mim, né É Itaquera O bairro dela Em São Paulo A gente pode se encontrar No metrô Só que ela disse Que já tava com Quase nove meses Aí eu não sei Se vai dar tempo Porque Eu não consigo sair A aula online Meu marido Fica com o Gael De manhã Amanhã inteira Ônibus aqui É UO Gente, tá assim É uma loucura Mas eu quero muito Dar pra alguém Que precise Sério De verdade Quero muito poder Ajudar Porque eu fui ajudada E eu sei que Pra muitas pessoas Pode parecer pouco Mas pra mim Gente, vocês não tem noção Foi uma benção Assim, ó Vocês não tem noção Como isso me ajudou Sério Não tenho palavra Pra falar Como que me ajudou Sabe Porque se não fossem vocês Preciosos Pra mim Pra me dar Essas peças de roupas Pra as coisinhas todas Que eu ganhei Na verdade Até as cartinhas Que eu ganhei Eu não ia receber Nada de mais ninguém Sabe Tipo De ninguém mesmo Porque eu realmente Não recebi Eu recebi de vocês E recebi da minha mãe Sabe Pra mim, assim Foi uma ajuda Muito, muito grande Muito, muito valiosa Que Deus abençoe vocês Por estarem aqui comigo Agora me fazendo companhia Mais de meia noite Entendeu Muito obrigada Por me fazer companhia Sou muito grata Pela sua companhia Sou muito grata Pelo seu apoio Pelas suas palavras Pelo seu comentário Sua curtida Sua inscrição Que Deus abençoe E te dê em dobro Tudo que você deseja Que você é luz Isso é luz na minha vida Vocês não estão entendendo Vamos nessa, né? Vamos terminar aqui Porque eu quero Quero dormir ainda Ô meu Deus Ó o ferro caindo Roupinhas da bebê dobradas Preciosas e passadinhas Olha isso Aqui são as roupas de baixo Cueca Calçolinhas Meia O babador aqui Eu esqueci de passar Depois eu passo Que eu desliguei o ferro Já deve ter esfriado Mas é isso Coisas de pôr na gaveta Assim a meia As meias Eu já juntei os parzinhos Assim E toca também Tem aqui assim Toca Bobagens Aqui eu já arrumei Só que eu só vou guardar amanhã Que eu já separei até a roupinha do Gael Pra ele ir pra escolher amanhã A calça O short, né? Uma cueca Uma meia Aí o sapato tá guardado ali na sapateira E as camisetas estão no varal Porque o papai lavou hoje Então a camiseta e a blusa de fruto Estão no varal Aí depende, né? Se tiver calor ele coloca aquilo Se não isso Mas eu vi a temperatura Quanto que vai ficar amanhã É melhor ele ir de roupa de frio Olha, preciosa Ficou pronto Olha a situação desse pão de queijo A hora que eu tava despedaçando Ele foi quebrando tudo, ó Fui quebrando Mas enfim Essa parte eu como Eu tô morrendo de fome Aí os mais bonitinhos Eu vou colocar na mochila dele Na lancheira, né? O bichinho dele aqui É o bolinho E três pãozinhos de queijo O pãozinho de queijo, preciosas Ele não... Enfim, ele não é tão bom Mas ele não é ruim Ele é gostosinho, sim Ele não é ruim Só é ruim a textura dele Assim, sabe? Aí eu coloco tudo na geladeira E aí amanhã Coloca dentro da lancheirinha dele Essa aqui é a lancheirinha do meu gatão Aí ela tá vazia, limpinha O que eu faço Eu deixo ela aqui Ou em cima da mesa Vou deixar em cima da mesa Não vou deixar aqui, não Vou deixar aqui em cima da mesa Pra ficar mais fácil, né? Eu deixo assim Em cima da mesa Só pra facilitar mesmo Aí eu pego assim E deixo um em cima do outro Pro meu marido ver E saber que é O lanchinho dele Porque às vezes O meu marido que faz Quando eu não consigo fazer Mas eu gosto de deixar tudo pronto Ai, um espaço nessa geladeira Agora pra pôr tudo Meu marido faz uma bagunça Vamos colocar isso daqui aqui Isso daqui aqui em cima E virar isso pra lá Prontinho Temos um espaço agora, né? Vamos pôr já Isso aqui quebrou E fica descendo Vamos botar também O lanchinho dele aqui Prontinho Pronto Morta com farol Preciosas Com sono Cansada Mas agora deve ser Umas três horas da manhã Eu vou tomar banho Agora escovar meu dente E dormir Porque amanhã Eu preciso acordar cedo Eu tenho que acordar Junto com meu marido Quinze pra seis da manhã Meu marido troca o Gael Dá banho nele Arruma ele bonitinho Aí ele toma café E eles saem de casa Seis e meia Mais ou menos da manhã Pra chegar a tempo na escola, né? Que eles vão geralmente de ônibus, né? Quando o vô dele não dá uma carona Porque às vezes o vô dele O vô dele tá indo trabalhar Aí já aproveita E já dá uma carona pra ele, né? Preciosa Eu só quero falar Que eu só tô acordada até agora Porque hoje eu acordei Dez horas da manhã, tá? Se não, eu já tinha ido dormir Com certeza Essa roupa ia ficar lá Pra não sei que dia Obrigada pela sua companhia, viu? Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Que se Deus quiser Vai sair amanhã Muito obrigada por estar aqui Você mora no meu coração Linda Tchau 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 Tchau